...nós vamos agora para a votação do grande espanhão. Microfone aí. Microfone. Microfone. Tá ligado, hein? Eu quero registrar em ata que o presidente dessa casa está fazendo pouco caso do Legislativo e o primeiro ou segundo secretário, que eu não sei nem o que é, que está assumindo hoje, está invertendo a pauta em agressão ao regimento interno. Foi pedido, foi dito que existia um pequeno expediente e eu levantei o dedo, o vereador Luiz Carlos viu, e ele não vai dizer que não viu, eu querendo passar a palavra direto, tudo articulado para o vereador, pedir para inverter a pauta. Tudo bem, não acho que dão certo? Não acho que dão certo? Eu acho muito melhor deixar eu falar. Eu acho muito melhor, principalmente com o oficial Jó e mesa. Eu acho muito melhor porque eu prefiro que me deixem em paz. Deixa eu trabalhar. Se não quiserem trabalhar, deixa eu trabalhar. eu estou aqui ganhando o dinheiro do povo, é para trabalhar. Eu não estou aqui para você, é picadelo não. Eu quero, eu estou falando ainda, eu quero concluir, eu tenho um direito de falar. Tenho um direito, tenho um direito do vereador de falar. logo que eu tenho um pequeno expediente, eu tenho o direito de falar. Mas a excelência pediu pela ordem. Pediu pela ordem. Mas pela ordem não é a sessão toda. Eu pedi pela ordem, porque eu pego ordem nessa casa. É isso, por isso que eu pedi ordem. Vocês não estão querendo briga comigo? Não estão querendo? Não estão querendo problema? Vocês não estão querendo problema? Tá bom. Estão querendo, não estão? Vocês querem problema? Vocês vão ver a relação. Vocês vão ver a relação do que está acontecendo aqui nessa casa. Inclusive, com carguinha os favoriadores aqui. De seis mil, de coisas mais. Lá, pão e bão. Eu já comecei a falar. Eu estou dizendo que estão mexendo? Não mexam comigo, porque eu sou vereador independente, sou advogado independente, não preciso dessa casa. Eu sou vereador porque gosto de estar do lado do povo. O que eu queria falar aqui, que ninguém poderia impedir, que o povo da Ibrauvia é sobre o colo-colo. Sobre o colo-colo que os jogadores estão indo embora. Ou de hoje para amanhã. Na iminência de subir para a primeira divisão. é sobre isso. O vereador do Rio já tem conhecimento. Os vereadores já têm conhecimento. É sobre isso que eu queria falar. Também, eu queria falar e a gente nunca tem o direito de falar. Isso é bom porque a população e a milha estão vendo. Nós estamos sendo do rito do direito de falar nessa casa, Lucas Paes. Vossa Excelência, eu não poderia apoiar isso. Me permita, não poderia. Nós temos que pensar para falar. Se é membro de estoque na mala preta, na malinha, eu prometo que não falo hoje porque o que eu vou fazer agora vai ser de papel. Eu prometo, eu mando a palavra aqui. Eu prometo, se for para não falar, no cinquentinha, eu prometo que não falo. Agora nós não podemos. que não falo hoje. Eu prometo. Vossa Excelência, Vossa Excelência pediu pela ordem. Quando a Vossa Excelência pede pela ordem, a senhora diz Vossa Excelência tem que usar os artigos do Regimento Interno. Vai ser colocado Vossa Excelência tem que usar a igreja. Fora da ordem. Vossa Excelência tem que usar a igreja. Vossa Excelência. E aonde? Tem que usar isso. Vossa Excelência tem que pagar. Vossa Excelência tem pagos. Oi? Vai ficar ali. Vou para o outro dia. Vereador Lucas Paes. O senhor estava aqui ontem para fazer a votação dos projetos. Aí eu não sei. Aí eu não sei. Eu não sei. Mas você está sendo falado pelo pelo, vereador. A questão não é essa não. A questão é que tem que ser mandado por nós. Eu queria falar sobre o Borucão também. o Borucão também quer. E vários vereadores que queriam falar aqui. Só que tem projeto para ser aprovado aí. Porque não ajuda o Borucão. Olha só isso. Porque não ajuda o Borucão. Não tem um projeto aqui na mesa para discutir. Não tem um projeto aqui para discutir. Não tem um projeto A mesa não existe. Já dá um Davi o Borucão aí? Aí você está. Não tem um. Não tem um. Não tem um. aqui para o Brasil. Não tem um projeto. Obrigado. 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 Eu gostaria de que fosse ver o projeto do início, porque estava havendo uma manifestação, o pessoal está em dócil, ele caiu o problema do golo-golo, que nesse momento tem até mais prioridade, nesse momento, o problema do golo-golo que tem que ser discutido aqui. E eu queria que começasse a ler novamente, para me entender o que foi lido, porque V. Exª viu uma rapidez tão grande que não deu para ninguém entender. Alguém entendeu aí? Foi lido aqui, ninguém entendeu. Então, ela tem que ser lida com calma, devagarzinho, para a gente entender. Ok, vereador, ok. Ok, vereador, ok, vereador. Leia o projeto. Artigo 1º do projeto de lei 034 de autoria do vereador Burita. Cria no âmbito do município de Leão as exposições estudantil das profissões. Em discussão, artigo 1º. Cria no âmbito do município de Leão as exposições estudantil das profissões. Já existe isso no local, né? O que é isso? O que é isso? Em discussão. Explique o que significa exposições dos estudantes. Eu não entendi. Ninguém está entendendo isso. Eu confesso, vereador, que tem um respeito profundo com a excelência, mas eu vou ficar impossibilitado de votar uma coisa que eu não sei o que é. Por favor, vereador Burita. Tenho uma satisfação em detalhar o projeto para a vossa excelência e para os demais colegas. Esse projeto cria a exposição das profissões.